Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu tenho um tema importante para falar sobre a respiração no yoga e muita confusão sobre esse tema por causa das pessoas que não estudam com profundidade o tema e acabam tratando ele um pouco de maneira superficial e trazendo um pouco de confusão ao tema. Eu vou esclarecer, vou trazer fontes para vocês, me acompanhem até o final, vocês vão ver, especialmente no finalzinho, a fonte maravilhosa e histórica que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Vamos lá? Aqui está o meu primeiro slide, eu vou falar hoje sobre o poder da respiração no Ashtanga Yoga, tá bom? Mas vale para qualquer estudante sério de yoga, para qualquer pessoa que queira saber sobre a importância da respiração, do trabalho com a respiração dentro do yoga, tá? Vamos lá? Para quem não me conhece, só uma rápida apresentação, meu nome é Vitor, eu fiz economia pela USP, mas curei no ano 2000 de um câncer de uma maneira extraordinária, que surpreenderam médicos, utilizando recursos como a terapia, yoga e meditação. De lá para cá eu tenho trabalhado com yoga terapia, com cura através do yoga, já fazem 20 anos isso. Fui aluno do professor Hermógenes, principal referência da yoga terapia do Brasil, uma das principais referências do mundo. E depois disso ainda trabalhei com o Lino Miele, que é a principal referência do Ashtanga Yoga, o principal aluno de Patabio Joyce, e eu vou mostrar o porquê disso, vocês assistam o vídeo até o final, que vocês vão entender por que que eu falo isso. E também fui ordenado no Zen por Thich Nhatan. O que eu não coloco muito no currículo, para não ficar muito extenso, é que meus trabalhos com cura, com a respiração, com o yoga, já eram reconhecidos por Georg Forster, um dos maiores estudiosos do yoga, quando ele fundou a Associação Internacional de Yoga Terapia, em 2003, e me chamou para fazer parte da instituição. Então, desde esses anos, eu tenho trabalhado com essa área do yoga e o cura, mas vamos ao tema principal, que é o que interessa. Em relação ao Ashtanga, nós temos que saber, historicamente, que este livro, o Manual do Ashtanga Yoga, foi o livro escrito por Patabio Joyce e Lino Miele, para explicar a metodologia em todos os detalhes. Isso é muito importante, porque existe uma disputa, que não cabe eu dizer nesse vídeo, de espaço, e que algumas pessoas estão proibidas de ler esse livro, estão proibidas de saber o conteúdo que o Patabio Joyce estruturou para o método de Ashtanga Yoga, conforme ele aprendeu com o Krishnamacharya, porque não havia nenhum escrito sobre isso, não havia nenhum registro sobre isso. O livro Yoga Mala não era um registro completo, então foi necessário, o Patabio Joyce achou que foi necessário. E eu tenho como provar isso, não é uma argumentação minha. Vou provar para você, próximo slide, vamos lá. Este aqui é o livro, como era vendido, na escola de Ashtanga Yoga, por Patabio Joyce. Aqui algumas fotos, na primeira escola, você tem aqui os alunos esperando para entrar na escadaria, você tem aqui o Patabio Joyce ajustando o relógio, e você tem aqui, novo Ashtanga Yoga Book, está vendo aqui no meio? Disponível, escrito por Lino Miele e Gurudi. Então, o livro era esse, o próprio Patabio Joyce vendia como escrito por ele, era o texto do Patabio Joyce. Lino Miele também colocava, eu colocava da seguinte forma, eu fui o organizador, eu não tinha de onde tirar tudo que está escrito naquele livro. Quem me deu toda a estrutura, as informações, foi Patabio Joyce, que aprendeu dessa forma com Krishnamacharya. Então, a origem do material, como o Patabio Joyce queria repassar, como queria estruturar o método, é o livro, é o único trabalho, é o único trabalho feito, escrito, que o Patabio Joyce sentou e disse, é assim que eu quero que transmita, é assim que eu quero que registre. E eu tenho isso, é muito forte, quando o Lino me mostrou na sua casa os papéis assinados pelo Patabio Joyce. O Patabio Joyce assinou cada papel que serviu de base para o livro, eu cheguei a ver esses papéis assinados, de como deveria ser ensinado o Ashtanga Yoga. Então, isso é bastante importante para as pessoas, as pessoas não têm acesso a essas informações históricas, não fazem esse tipo de pesquisa, como eu que fui atrás desta foto, para saber como o próprio Patabio Joyce, que ensinava o método do Ashtanga, que ensinou os principais professores que estão aí hoje, como que ele vendia, como ele falava do livro, como ele ensinava, e como que surgiu a história do livro. Mais oportunamente, eu vou poder falar do surgimento do livro do método do Ashtanga Yoga. Mas por que eu estou entrando nisso? Porque tem muita discussão sobre alguns aspectos de como é a respiração nesse método, que é uma respiração muito especial, muito poderosa. Então, o livro diz o seguinte, o livro escrito por Lino Miele e Patabio Joyce. Trabalhar, você trabalha com o exato número de vinyasa para cada asana. Existe um número de vinyasa. O que é o vinyasa? Se refere ao movimento sincronizado com a respiração. A respiração é o coração dessa disciplina. Ele liga asana com asana em ordem precisa. Então, muito importante, porque não é livre. Não se respira do jeito que quer. Existe uma forma de criar movimento e respiração em sincronia. E exato, existe o número certo. Não é que todo mundo vai conseguir fazer certo da primeira vez. Pode ser que para fazer certo você demore alguns anos, inclusive. Porém, existe um número certo de vinyasa, de movimentos com respiração. Existe uma exata precisão disso. É isso que este livro traz. E o método, então, nos ensina isso de uma maneira maravilhosa. Então, veja, no livro, isso é frase tirada do livro escrito por Patabio Joyce, que foi quem ensinou o método a todos, a partir do momento que ele aprendeu com o Cristina Machiara, ali na década de 30 e década de 40 do século passado, 1930 e 1940. Foi como o método chegou para a gente. Então, eu tenho aqui mais uma frase importante do mesmo livro. Respiração. Então, de acordo com o ensinamento de Cristina Machiara e Patabio Joyce, respiração é a vida. Então, esse formato de respiração, essa proposta de respiração, é o que dá vida à prática do Ashtanga. Ela é fundamental. Motivo, inclusive, porque o livro se chama O Yoga da Respiração. Porque era a forma como era apresentada, a forma que Patabio Joyce gostaria que fosse apresentado o Ashtanga Yoga. É importante saber esses dados históricos, porque isso vai determinar como a prática é feita, se a prática é bem feita ou mal feita, ou se ela vai dar os resultados nos níveis mais sutis, como ela deveria dar ou não. Então, vamos em frente, porque vai até o final, porque nós temos citações importantíssimas, aprendizados interessantes nesse vídeo. Aqui eu tenho um outro dado, de uma outra biografia, que é do filho Desikachar, de uma biografia do Cristina Machiara. Filho Desikachar, filho de Cristina Machiara. Que diz o seguinte, Desikachar cita a contagem da respiração como ênfase na metodologia de ensino do Cristina Machiara. Então, assim, Cristina Machiara cobrava a exatidão da respiração em movimento. Era preciso ou não, era livre. Era a forma como o Cristina Machiara ensinava. Tem registros não só neste livro, mas em diálogos de alunos de Patabijóis com a esposa de Patabijóis, Amadie, que dizia o quanto que Cristina Machiara era duro na contagem do número exato de movimentos. Então, por que a importância de tudo isso? Para nós praticarmos o yoga com todos os benefícios que ele pode nos dar da sabedoria desses grandes yogas. Quando eu começo a criar muita mudança aqui, tirando coisas, tira aqui, tira aqui, tira aqui, simplifica aqui, respira livre ali, você acaba perdendo os benefícios que essa prática poderia dar, porque você tirou o que esses sábios colocaram dentro da prática para gerar a nossa transformação. Então, vamos em frente. Aqui eu tenho o filho do Patabijóis. Nesse é uma apostila sobre ashtanga yoga, muito interessante esse trabalho do Manju Joyce, que é o filho do Patabijóis, que estudou com o pai até 1975, quando ele mudou para os Estados Unidos. E na apostila ele coloca o Jai como técnica respiratória do ashtanga yoga. Então, sim, o Jai é a técnica respiratória do ashtanga yoga, como ensinado pelo filho do Patabijóis. Então, nós temos lá o Krishnamacharya, nós temos lá o Patabijóis, que aprendeu com o Krishnamacharya, nós temos a biografia do Krishnamacharya dizendo que era assim, nós temos o Patabijóis no livro dele dizendo que era assim, e nós temos o filho do Krishnamacharya também dizendo que é assim. Percebe? Eu estou indo nas fontes, nos livros, nos trabalhos, trazendo todas as referências para você saber de onde eu estou tirando o que eu estou dizendo. Então, vamos lá, vamos em frente, tem mais coisa legal. Outro grande professor, respeitado mundialmente, também que estudou com o Patabijóis, tem este livro, The Art of Vinyasa. E ele diz, no sistema ashtanga vinyasa yoga, respiração é a forma interna da prática. A ashtanga yoga é somente isto, simples respiração, o Jai. Com o movimento relacionado. Então, de novo, ele dá ênfase, e muito parecido com a ênfase original, né? Dizendo, olha, yoga da respiração, né? Simples respiração o Jai, tá? Então, esse é o Richard Freeman, né? Professor que tem um belo trabalho, assim, um aluno que foi muito próximo, né? Do Patabijóis e que também apresenta o sistema dessa maneira, tá? Agora, vamos em frente. Falei que tem fontes ótimas aqui. E vocês vão ver aqui conforme a gente seguir. Esse é o David Swenson, que diz o seguinte. Os aspectos fundamentais da prática do ashtanga são respiração, Jai, bandas, que é as chaves, né? As chaves de contração, né? De tensão do corpo, que eu não vou detalhar aqui mais, porque não é o foco do vídeo, mas seria essa uma rápida definição. Viniassa, que é esse sistema de coordenação, né? De movimento e respiração. E driste, que é o ponto de foco, né? Para onde eu direciono o meu olhar. Então, ele coloca de novo esses como pontos principais e, de novo, cita a respiração, o Jai, tá? David Swenson, né? Que tem esse manual de ashtanga muito utilizado, muito conhecido, um bom trabalho, tá? Aqui são duas capas, tá? A da esquerda é a primeira capa e a direita é a capa mais recente, tá? Então, mais um professor, né? Que estudou num diferente momento com o Patabee Joyce e que também traz essa mesma informação. Aí eu tenho um outro aluno mais recente, né? Gregor Mayer, que tem ótimas publicações. Esse autor australiano, ele tem ótimas publicações. Livros com muita pesquisa. Livros, para quem gosta de livros com citação histórica, pesquisa de textos clássicos. O trabalho dele é excelente. Ele tem dois livros sobre ashtanga yoga, eu vou citar um deles. E ele tem um outro livro sobre pranayama que eu vou mostrar para vocês ainda nessa apresentação, tá? Então, acompanhe. Então, ele diz o seguinte. No sistema ashtanga, o mais importante é um aspecto invisível. São estes aspectos fundamentais. Respiração, o Jai, Bandas, Drishti e Vinyasa. E ele reforça. No antigo texto Yoga Koruntha, Vinyasa se refere a todo movimento que faz parte da contagem. Com a respiração e respectivo Drishti, ponto de foco. Então, de novo, ele cita o Yoga Koruntha como referência, texto clássico, e fala da exatidão da respiração e movimento. Então, não pode ser livre. É um trabalho de precisão. Por isso que precisa estudar. Por isso que precisa estudar anos. Qual é a precisão exigida de cada movimento em cada postura. Não é apenas fazer postura. Por isso que o sistema ashtanga é tão completo. Porque ele não trabalha só a postura. Ele trabalha todo o aspecto de entrada. A entrada correta e saída correta de cada postura. Vamos em frente. Aqui tem uma professora mais moderna. Que chegou a estudar com o Patab Jois. Aqui no McGregor. E ela diz, então, no livro dela, The Power of Ashtanga Yoga. O Jai Pranayama. A prática de respiração profunda que forma a base para o método respiratório do Ashtanga Yoga. Então, ela diz que existem... Até que ela está dizendo que são dois. Está vendo? O Jai Pranayama serve de base para o método respiratório do Ashtanga. De onde que vem essa confusão? Por que que isso? Aí eu vou explicar agora. Por que que ela abre isso? Dizendo, ah, então, mas tem um Jai Pranayama que serviu de base para o método da respiração. O que que é isso? Então, nós vamos entender isso. Então, nós vamos ver alguns autores mais... Outros autores para entender de onde que vem isso. Então, primeiro, é muito claro, se a gente ver todos os outros autores que a gente viu, que foram alunos do Patab Joys, essa referência de citar isso como o Jai. E aí, ela fala, existe o Jai Pranayama e existe o Jai do Ashtanga, que ela coloca isso. Então, vamos entender isso? Por que que ela diz que tem dois o Jai? Então, eu tenho aqui um estudo do Gregor May, o autor que eu já citei, que é um trabalho excelente, de excelente qualidade sobre Pranayama. Só estudo de Pranayama. E ele, então, coloca, ele nos mostra nesse livro que o Pranayama, ele tem kumbhaka. Todo Pranayama, por patange, ele tem retenção de ar, ou retenção sem ar. Tem momentos de retenção. Mas que o Jai para o Ashtanga, o Ajaí do Ashtanga, é uma ótima introdução ao Pranayama. E que é uma introdução a técnicas mais formais. Ele fala da existência de técnicas mais formais de Pranayama. Mas ele não deixa de dizer que o Jai é uma técnica respiratória fundamental do Ashtanga no livro. Ele cita isso, inclusive, em uma página e meia, especificamente, trabalhando só sobre esse tema nesse livro. E todo o resto do livro é sobre as outras práticas e técnicas de Pranayama, tá? Então, é um livro muito completo sobre Pranayama. Então, ele também coloca algo que entra em sintonia com essa colocação da Kino, que existe, então, o Jai Pranayama e o Jai do Ashtanga, tá? Que isso pode gerar alguma confusão para quem não compreende, não entende. Mas eu vou explicar. Até o final eu vou explicar, vocês vão ficar muito mais claro porque que pode gerar, para quem não estuda de maneira profunda, algum tipo de confusão, tá? Então, essa técnica que ele coloca aqui, ele diz que existem outras formas de Pranayama muito mais formais, muito mais específicas, e que a técnica, então, utilizada no Ashtanga seria uma excelente forma de introdução, tá? Então, um outro texto que eu li, que eu acho maravilhoso, um trabalho muito completo sobre Pranayama, é o trabalho do Ayengar. O Ayengar, ele é muito detalhista na forma de trabalhar, de escrever. Então, os trabalhos dele são com muito estudo, com muita referência. E aí, o que ele apresenta? Ele apresenta que o Jai Pranayama é ensinado em 13 estágios. 13 estágios de Jai Pranayama. Então, ele mostra que você pode praticar o Jai Pranayama de 13 maneiras. E o Kumbhaka, que é a forma como o Patanjali defende, só é ensinado a partir do estágio 9. Então, os outros, todos os estágios iniciais, são práticas de Jai Pranayama sem Kumbhaka. Então, quer dizer, a prática do Jai utilizada dentro da prática do Ashtanga é classificada pelos próprios estudos do Ayengar como o Jai. Só que seriam entre esses oito estágios iniciais, porque não tem retenção. Você não faz, na prática de Ashtanga, retenção de A. Mas, em estágios mais avançados específicos de Pranayama, você faz. E aí está o trabalho do Ayengar mostrando isso. Espero, então, que isso fique bem claro. E, assim, estou mostrando as fontes. E o Ayengar pesquisou muito para poder falar sobre isso também. Então, ele também tem as fontes, os textos clássicos, todas as referências que ele estudou. Mas vamos em frente, que eu trouxe mais pesquisas também. Outro trabalho é esse trabalho do Swami Kuvalayananda, que é um outro local, uma outra escola de estudo, e que também fala do Jai somente com kumbhaka na inalação. Então, ele disse assim, o Jai pranayama teria kumbhaka na inalação. Então, ele trabalha só com essa definição, muito em acordo com o texto de Patanjali, dizendo que pranayama, o resto seria exercício respiratório. Que pranayama teria kumbhaka, teria retenção. E que a retenção, então, do Jai seria na inalação. É esse tratado de pranayama. Mas isto é uma abordagem que não trabalha aqueles estágios iniciais, como o Ayengar apresentou no livro dele. Este aqui é um achado para mim. É um livro do André van Lisebe. Foi o primeiro autor ocidental a falar sobre Patabijós na década de 60. E ele tem esse livro só sobre técnicas de pranayama. Um livro muito bom. E ele fala em três tipos de Ujai. Ele fala normal Ujai, que seriam os estágios primários do Ayengar, que é Ujai sem kumbhaka. Aí ele fala em purna Ujai, que são os Ujais com retenção. Retenção, pulmão cheio, conforme o Kualayananda também apresenta. E também Ujai com asanas, conforme ele mesmo aprendeu com o Patabijós. Ele foi aluno do Patabijós. Então ele mostra três tipos de Ujai. Então, sim, deixando claro, o Ujai está relacionado com a base do sistema. O sistema tem toda a contagem específica que deve ser estudada para a estruturação de cada asana. A Krishnamacharya, como a gente provou, era rigoroso com o método. O movimento é todo estudado. Existe, então, toda essa parte de profundidade da prática do Ashtanga. De acordo, inclusive, como citado pelo Graal Meio, de acordo com o Yoga Korunda, com os textos clássicos que Krishnamacharya também estudou e seguia. Tá bom? Eu espero ter dado uma geral. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo. Mas é para deixar muito claro sobre esse tema, não ter dúvidas. Porque pode ser que as pessoas escutem informações. Tem professores querendo trazer novidades. E professores que querem determinar a sua própria forma de praticar. Então eles criam mudanças para se diferenciar do que está nos textos clássicos, do que é a tradição. E por que é importante saber disso? Para que você possa seguir de acordo com como sempre foi ensinado. Porque tem segurança no sistema. E esse sistema com segurança, ele tem a segurança de poder trazer mais resultados também. Quando as pessoas começam a fazer muita alteração, e sem esse profundo estudo, sem o profundo conhecimento, você pode perder qualidades, perder conhecimento, perder sabedoria do sistema. Por isso, a gente aqui no nosso trabalho, na forma como a gente explica, a gente sempre vai citar as fontes, sempre vai fazer a pesquisa, sempre vai buscar as melhores referências para fazer as apresentações para você e seguir a metodologia do trabalho de yoga, de ashtanga yoga. Tá bom? Então, acompanhe a gente se quiser continuar aprendendo. Porque sabe que quando a gente trabalha e faz toda essa montagem para vocês, a gente também está aprendendo junto e a gente cresce junto. Grande abraço. Até mais. Tchau.